E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, hoje a gente vai trocar uma ideia um pouco melhor sobre bomba de encher pneu de bike. Então, pra você ficar um pouco mais por dentro de quais são as opções que existem. Então vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, vamos lá. Falando em relação a bombas, existem vários modelos de bombas hoje em mercado. Então existem as bombas de pé, que são esses modelos de bombas que são maiores, que são bombas pra você ter em casa. Então, pra galera que usa bike, que tá começando, não é recomendado você encher o pneu da bicicleta no posto. O recomendado seria você encher o pneu da bike com uma bomba de pé. Porque o bico do posto, o comprensor do posto, ele joga uma alta calibragem no pneu da sua bike. Então se o seu pneu é lá pra 50 libras e você coloca 50, ele acaba jogando aquelas 70, 80 libras e depois acaba murchando o pneu. Que é aquele barulhinho que você ouve fazer, que é aquele barulhinho bem característico. Tipo, ele enche e daí ele faz tsss, tsss, é murchando o pneu da sua bike e ultrapassou a calibragem. E nessa, se você costuma encher o pneu regularmente no posto, de tanto ele fazer essa compressão, acaba rompendo as fibras do pneu e até deslocando ou até estourando o pneu, você rodando pra bike. No caso do tubeless, é pior ainda pra você que usa tubeless. Se você não sabe o que é tubeless, dá uma olhada no canal que tem um vídeo falando sobre tubeless. Então, pra você que usa tubeless é pior ainda, porque pode ter o risco de saltar o pneu fora do ar. Então, aqui seria a opção legal pra galera que quer uma bomba pra ter em casa. Porque é recomendado você sair de casa e calibrar o pneu. Porque a maioria dos furos hoje na bike é em decorrência de um pneu mal calibrado. Também tem aí no canal como calibrar o pneu da bike. Então, pra você que roda de speed, por exemplo, é essencial você sair de casa com o seu pneu na calibragem ideal. Porque se você não sair, você tem uma grande chance de furar o pneu. Então, esse é o primeiro modelo que é a bomba de pé. Ela vem com o manômetro, né? Então, a maioria das bombas de pé vem com o manômetro. Tem versões também sem o manômetro, sem o calibrador. Mas o legal pra você ter em casa é pelo menos uma bomba com o manômetro, né? Uma bomba de pé. O outro detalhe que a gente tem são as bombas compactas, né? Então, existem as bombinhas compactas que são bombas pra você carregar na bike, né? Existe hoje, essa seria a versão mais tradicional de bomba compacta, né? Essa bomba hoje é uma bombinha que custa em torno de R$ 25 a R$ 30. Essa daqui é uma bomba que funciona. Herbert, a bomba de... minha bomba de mão, não sei o que, quero uma bomba boa e tal. Galera, funciona, né? Que nem uma bombinha dessa, uma bomba que funciona. É melhor você ter uma bomba dessa simplesinha e ter uma de pé boa em casa do que você ter uma bomba super, ultra, mega, power, show, né? E não ter uma bomba de pé pra fazer realmente o que é necessário. Então, desde uma bomba simples assim, ela funciona. E como eu já mostrei no canal, essas bombas, elas são pros dois tipos de válvula. Então, você consegue inverter o bico aqui dentro e deixar pra válvula presta, né? Então, você consegue deixar pra válvula fina do pneu da bike, né? Então, essa é uma bomba simplesinha, como eu falei pra vocês, e existem as bombas específicas. No caso dessas duas bombas que eu separei, são bombas pra uso diferente. Gente, essa é uma bomba de mountain bike e essa é uma bomba de speed. Herbert, mas por quê? O que que muda? Então, assim, essa é uma bomba que ela tem um grande volume de ar. Isso faz com que, na hora que você encha, ela consegue botar um grande volume de ar no seu pneu, só que ela não consegue dar uma calibragem muito alta no seu pneu. Ela não consegue chegar numa calibragem, no caso das speeds, que precisa de 100, 110 libras. Essa bomba, inclusive, essa é uma big bore, que é uma bomba específica pra bikes, fat bikes, né? Que são aquelas bikes com o pneuzão. Ela é uma bomba que ela vai ir até umas 30 libras, né? Uns 30 PSI. Enquanto essa é uma bomba bem fininha, né? Essa bomba, ela é bem fininha, vocês podem ver. Só que essa bomba é uma bomba pra speed. Ela vai pouco volume de ar e alta pressão, né? Então, o PSI, a pressão do pneu, não é quanto de ar vai dentro dele. E sim, a quantidade de pressão que tem dentro. Então, vai pouco ar, mas a pressão é alta. Então, essa bomba é uma bomba que, apesar dela ir pouca pressão, dela ir pouco ar, você consegue colocar aí até 120 PSI com ela. Por quê? É uma bomba específica pra speed, né? Então, assim, hoje existe a bomba básica pra bike, né? Que é a bomba que funciona, pra você que tá começando, é a bomba que funciona. E as bombas específicas, que são pra esse uso. E aí, existe o CO2, pessoal. Então, esse daqui é a terceira opção. Hoje eu sou adepto do uso do CO2, né? Então, esse aqui é um gatilho de CO2. Inclusive, esse aqui, ele vem já com as chaves e tal, embutidas. Porque eu gosto de carregar o mínimo de coisa possível na minha bike. E esse aqui é um gatilho de CO2 que ele vai preso atrás da bike, no canote da bicicleta. Então, você prende lá atrás do canote e ele vai lá preso. E você consegue levar um cilindro, dois cilindros aqui dentro. Então, isso aqui é um cilindro de pneu, né? Isso aqui que é o gás comprimido vai aqui dentro. Não tem como recarregar. É uma cápsula dessa por uso, né? Então, você colocou lá, tirou. Já não funciona mais. Não tem como você recarregar ela. Hoje, o custo de um gatilho desse, de um cilindro desse, está algo em torno de R$15. Você encontra entre R$12 a R$20, a R$25, mais ou menos. Vai depender da quantidade de gramas, a quantidade de ar que vem dentro dele. Então, esse aqui é um de 16 gramas. Tem o de 12 gramas e tem o de 25 gramas, né? Então, tem vários. Tem o de 20 também. Tem várias quantidades de ar. Eu uso o de 16, que para mim é o mais funcional, o melhor custo-benefício, o melhor preço, né? E você rosqueia ele no seu gatilho. Então, esse aqui é um gatilho específico, que ele vai atrás da bike. E esse aqui, pessoal, é o que eu uso, né? Então, esse é um gatilho que eu acho bem legal, que ele funciona tanto para bico fino quanto para bico grosso, né? Esse gatilho específico, ele vem com um conjunto de chaves aqui. Então, ele tem as chaves Torx, Fenda, Philips, um conjunto de Allen bem legal, né? Então, eu gostei bastante dele. E esse material é cromo vanadium, né? É um aço bem resistente. Inclusive, eu tenho um jogo de chaves de cromo vanadium desse material aqui, que já tem aí 6, 7 anos e nunca aconteceu de enferrujar, né? Então, esse que é o grande diferencial desse material, que é o cromo vanadium. E eu vou mostrar um pouco para vocês como que funciona. Então, aqui a gente tem um pneu murcho, né? Tem a roda com pneu murcho, né? E aqui a gente tem o CO2. O CO2, você vai rosquear ele. Primeiro, a gente coloca lá o bico na roda da bike, né? Então, aqui, coloquei ele, travei lá, né? Para bico grosso, essa válvula aqui, ela rosqueia e você consegue rosquear no bico grosso. E você coloca o CO2 atrás, né? Você vai rosquear ele até o final. Então, você vai rosquear ele até o final e ele vai romper o lacre aqui na bike, né? Aqui na bombinha. Então, esse gatilho, ele tem tipo uma válvulazinha que fura ele. E para você encher, você solta ele. Então, aqui, por exemplo, ele já foi um pouco de ar dentro. Ele fica bem gelado, então é bom tomar cuidado. Geralmente, você vai estar com a luva de ciclismo, né? Então, aqui, a gente está enchendo o pneu. Mostra lá, Dai. Então, o pneu lá está baixo, né? E a gente solta aqui e ele vai enchendo. E você solta e aperta. Então, aqui, a gente solta ele para entrar um pouco de ar e aperta. O ar para de sair, né? Aqui, já percebe que o pneu já está bem mais cheio. E ele consegue, daqui, uma calibragem bem razoável. Num pneu como esse, de mountain bike, a gente vai encaixar o pneu aqui. Ele consegue chegar próximo de 40 libras, né? Então, você solta lá, libera o ar, né? Tem que tomar cuidado porque ele fica bem gelado. Então, geralmente, é bom você fazer isso com a luva de ciclismo, né? Se você está com a luva, você não tira ela para fazer isso. Porque ele fica, realmente, bem gelado ali, como vocês podem ver. Esses dias, aconteceu um negócio bem legal comigo, engraçado, né? Que eu fui pedalar e usei o CO2. Só que a minha válvula é de tubeless, é uma válvula de alumínio. E o meu gatilho estava bem apertado, né? Ele estava muito justo. E eu fiz bastante força para tirar ele. E a hora que eu fiz força, como congelou a válvula de alumínio, a hora que ele puxou para baixo, era uma bomba que eu tinha, que acabou estragando. Ela quebrou a válvula no meio. Então, é bem legal lembrar que a hora que você estiver enchendo o seu pneu, toma cuidado na hora de tirar o gatilho, né? Por essa questão, pode ver que aqui ele está bem geladinho, né? Está congelou aqui. E o pneu está cheio. Esse é um pneu aqui, para quem quer saber, Esse é um pneu 29 por 2.3. Ele estava totalmente vazio e chegou numa calibragem total dele. E aquele ali é um CO2 de 16 gramas. Herbert, eu vou pagar 15 reais para encher um pneu de bike. Tá. Seguinte, pessoal. Principalmente na Speed. Um gatilho desse, você enche completamente o pneu. Com um gatilho desse. Então, imagine você que... Eu, pessoalmente, não furo tanto assim pneu. Então, vamos lá, colocar um furo a cada dois meses, um furo a cada três meses. Então, é 15 reais a cada três meses. Só que, imagine você que você está lá no meio do seu pedal e... Pô, furou um pneu. No caso da Speed. Furou um pneu. E eu vou lá e calibro ele com a bomba. E em vez de eu colocar 100 libras, que é o necessário, Eu coloco, sei lá, 50 libras. Ou 60 libras. Pô, estou cansado. Já estou no meio do treino. Vou colocar só 50 libras. Calibrei com 50 libras. E saí com a bike. E acerto numa quina e faço aquele Snake Beats. A mordida de cobra. Que não tem como remendar. Não tem como remendar a câmera com o Snake Beats. Não fica bom. Você pode até remendar, mas ela vai abrir mais pra frente. O que seria mais barato? 15 reais de um gatilho de CO2. Ou 25 reais de uma câmera. Então, aí que está a questão. Às vezes, o gatilho de CO2. Você vai gastar 15 pilas para encher um pneu de bike. Mas, você vai evitar de furar novamente. Como eu falei no começo do vídeo. O que mais fura pneu de bike. É a questão da má calibragem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Alguns desses produtos vai estar disponível lá no nosso site para venda. No canaldias.com Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixar o like no vídeo. Valeu. Muito obrigado por assistir. E até mais.